A Aveiro continua a reforçar o seu posicionamento de vanguarda, enquanto cidade promotora e dinamizadora de projetos inovadores, permitindo que empresas de base tecnológica, centros de ID e universidades testem e desenvolvam os seus produtos no Aveiro Tech City Living Lab. A segunda edição do Aveiro 5G Challenges foi um sucesso. Esta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Aveiro, é sustentada pelo ecossistema 5G dos parceiros tecnológicos Altis Labs e Ericsson. E conta ainda com o apoio da BetaEye, empresa de referência em programas de aceleração e mentoria. Na edição de 2021, foram recepcionadas 29 candidaturas de todos os cantos do mundo, com destaque para a Índia e o Cânia. Aveiro, como uma das poucas 5G Trial Series na Europa, disponibilizou a sua rede experimental 5G e suporte técnico ao longo de seis meses aos dez projetos que se mostraram mais disruptivos na área do 5G. Sendo que destes, cinco eram portugueses e os restantes provenientes da Alemanha, Bélgica, Croácia e Estados Unidos da América. Mais uma vez, o sucesso da iniciativa espalha-se nos resultados obtivos. Os três projetos vencedores da segunda edição do Aveiro 5G Challenges receberam um prémio monetário de 25 mil euros cada. A Albsmart Limitada realizou um projeto de conectividade de IoT e 5G, comunicação veicular na área da mobilidade. A Cycle AI desenvolveu modelos de segurança através de inteligência artificial e 5G com vista à proteção dos ciclistas. E a Infinity Foundry, um projeto que utilizou 5G para realizar a modulação digital tridimensional da cidade. O sucesso desta segunda edição contribuiu para o reforço da afirmação de Aveiro em Conte Cidade, cujo ecossistema e cultura empreendedora, tecnológica e inovadora estão ao serviço da comunidade portuguesa. O Aveiro Tech City Living Lab continuará disponível para apoiar e premiar empresas de base tecnológica e outras entidades que pretendam inovar e criar produtos disruptivos na área das cidades inteligentes e IoT. Aveiro Tech City Tecnologia para uma vida melhor